Canos longos, curtos, coloridos ou em cores tradicionais. São tantas as opções que fica até difícil de escolher, não é mesmo? No Peça Única de hoje você vai conhecer quais são as tendências e os cuidados que devem ser observados na hora de comprar uma bota para este inverno. E para nos dar essas dicas sobre os cuidados na hora de comprar uma bota ou um calçado para este inverno, nós convidamos a consultora de moda e também professora da Fevale, Bruna Pacheco. Então, Bruna, na hora de comprar um calçado para este inverno, o que tem que ser observado? A principal coisa que tem que ser observado é o corpo da pessoa. Hoje as tendências estão super amplas, tem muitas variedades de botas que podem ser adquiridas, botas cowboy, ankle boots, open boots. Está super amplo, então sempre tem que dar atenção para o corpo para ver o que vai valorizar melhor. Tem as open boots, que são essas botinhas que são abertas. O que eu sugiro para usar também as ankle boots, aqui tem três exemplos, utilizar com roupas justas. Meia calça hoje está super na moda, então dá para colocar junto. A fina também, a silhueta, se tu usar uma meia calça parecida com a cor do sapato. Meia de renda também, dá uma valorizada. Pode usar com uma roupa básica, coloca um sapato diferente assim e uma meia calça fica um look muito bonito. Então, a questão da meia calça ou da calça justa ajuda a dar uma alongada na silhueta. A moda está com bastante variedades, mas entre os modelos que mais se destacam está o estilo cowboy. Cowboy. Está super em alta, é uma bota fácil de usar. Usar com vestidinho, tem que cuidar só o comprimento para não usar muito abaixo do joelho, mais uma bota assim que fica pesada, o look não fica muito bom. Mas usar tecidos fluídos fica bonito, que fica aquele contraste da bota pesada com uma roupa mais solta. Shortinho, jeans, combina bem. Então, a bota de cowboy é uma bota que fica bem boa para ter no guarda-roupa, por causa que dá para usar de diversas formas. Também com jeans justinho, fica maravilhoso. E uma das tendências também nessa estação são essas botas ficando bem longas, né? Isso. Como é que é isso agora, sempre esse inverno? Essas botas são maravilhosas, né? O único detalhe que tem que cuidar é o quê? Aqui, você pode deixá-la acima do joelho. Tem que cuidar, porque a pessoa de preferência, ela tem que ser alta, né? E com a perna mais magra. Quando é mais cheinha, fica complicado que pode ficar um pouco no lugar. Tem que cuidar também como vai usar, o comprimento da roupa, se vai usar um vestidinho, usar uma meia calça também, sempre cuidando para não ficar uma coisa exagerada, porque a bota já é... Já chama bastante atenção. Sim, ela que vai ser a rainha do look. Então, tem que cuidar para não colocar mais coisas pesadas, assim, para não ficar exagerado demais. Mas é uma bota que pode ser super versátil também, com uma calça, um jeans justinho, coloca ela por cima da calça e fica um look bem interessante. A gente viu aqui que tem a bota na cor preta, tradicional, né? Mas também tem coloridas. Sim, sim. Essa questão da cor também influencia. Olha, para comprar preto, marrom, cinza, são cores, claro, que são bem mais fáceis de combinar. E hoje está tão variado. Aqui, por exemplo, também tem uma bota que dá para usar sobre o joelho, e ela tem a opção de dobrar. Ela tem o estilo militar, que também é um estilo que está bastante na moda hoje. Aqui já é outra, não é tão sexy quanto a bota preta que a gente estava mostrando antes. Mas é uma bota super versátil essa militar. E a cor também é uma cor boa para usar. Então, é marrom, tom de cinza. Mas para quem quiser usar mais, usar uma roupa do tom, ai, um bege, por exemplo, aqui ficaria lindo. Dá para montar um look em cima do sapato também. E na hora de escolher uma bota, o mais importante é optar por um modelo que combine com o seu estilo e que represente a sua personalidade. Primeiro, se você está se sentindo confortável usando. Depois, cuidar como é que vai montar. Se vai usar um sapato que seja bem diferente, que seja bem marcante, então vai ter que cuidar com o resto da roupa também. Então, pode usar um vestido preto básico, mas colocar uma bota colorida, bem diferente, que vai compor um look bem. Ela não é só um acessório, né? Não, não. No visual, ela faz parte do visual. Sim, uma bota pode ser o motivo de começar a montar um look. E o Peça Única de hoje fica por aqui. Até o próximo programa com mais novidades do mundo da moda. E o Peça Única de hoje fica por aqui.